Amém. 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 Ok. Amém. 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 We got 2 teams. Split up and hit your objectives. I'm setting up a healthy atmosphere of competitiveness. Here's that. Tuxim. Reszkowski's car is part of a shipment headed out into the Pacific any day now. These guys are professional thieves with money at stake, so don't expect a walk in Mirror Park. Oh. What? What? Oh fuck. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ele vai fazer ele ineligível para fazer prejuízo de prejuízo. Entendem? Veja por isso. Espero que você veja por seu carro. Há apenas tantas damações que podemos ver com a equipe exportada. Bloodstains, bullet holes, burn marks... Eles vão ir sob o general wear e care. O que vai ser um problema. Ok, parece que eles enviam as pessoas para o Casco. Precisa descarar esses caras antes de trazer o carro. Descarar as em Ice, ou descarar as em Luz 7. Não me importe. Não me importe. Não me importe. Tchau! Eu tenho um carro! Eu tenho um carro! Eu tenho um carro! Eu tenho um carro! Como soltando happeno! Eu tenho um carro! Eu posso colocar quandoinnen... Eu tô para cima! Vamos lá. 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 Vamos lá.